E aí galera, beleza? Luiz aqui e hoje eu tô trazendo mais vídeo de canal, esse vídeo galera eu tô aqui com a Mila Oi gente! E hoje estamos aqui no Roblox, então bora pro vídeo! Gente, começou aqui, eu sou inocente E hoje, galera, estamos aqui no Murdered Face Khan Sim, mori Que vocês amam muito E com Ariana Grande e Billie Eilish, gente A Ariana Grande! Billie Eilish, Billie Eilish Baile Alves Olha nossas skins, que close, gente Nossa, dá um close na Billie Não, mas olha o da Mila, véi Gente, eu tô muito bonita Tá mesmo Ai meu Deus Ai que isso Achei que era a menina já Um rubuzão, véi Eu tô com aquela skin, gente, da Billie, porque assim, eu ia fazer ela loira Ai meu Deus Que isso? Ai meu Deus Do nada, gente Eu ia fazer ela loira, né, como ela está agora, porém Ah, não morreu não Eu não tava achando o cabelo igual o dela O sonho dele é conhecer a Baile Alves Coitada Chorando não, gente Mas o sonho é conhecer mesmo É chorando, ele manda assim Mila, não consigo dormir Eu tô imaginando Ai, que mentira Deve ser mentirosa, Mila Olha lá, olha lá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Ai meu Deus, a menina É ela? Não Vai, Mila Corre Sai, filha Sai daqui Ele vai te pegar Não vai não Ela vai te pegar, Lucas Corre Sai, sai, sai Vai, vai, vai Ela não me viu, eu acho Gente, acho que ela não me viu Não me viu Cadê a arma? Deixa eu dar um azoiado Eu acho que a xerife tá viva ainda, né, gente Lucas, eu acho que a xerife tá viva É, eu também Achou Gente, mas nossa, essa skin tá muito linda Sim, velho Ah, tá de time com a amiguinha Pois eu vou colar nessa menina agora Vamos ver quem que vai morrer Será que ela não tá de time com essa menina? Que menina? Essa aqui que tá do meu lado Eu acho que ela tá de time com ela, Mila Não sei, essa Erika Dory tá mandando sua licitação pra mim Vou trocar meu rádio pra ficar bem combinando Aí, ó Que chique Olha isso, gente Que chique Eu vou seguir O Lucas foi posar do lado da menina É mesmo Aí, tipo assim Tá tonta Fui mostrar no vídeo Mas eu vou ficar na cola dela Que ela não vai ganhar Tonta Essa palavra é tão engraçada Ai Olha lá, mano Matou a menina Ai, que saco, gente Nossa Passando mal já Chega, chega É que eu luto boxe no beck Luto boxe no beck Mas enfim, gente Bora pra próxima Bora Bora lá, gente Para a próxima partida Ai, de novo esse mapa Não acredito Não é que eu não gosto É porque é chato É, eu já tô enjoado, sabe, gente Também, velho Enjoejado esse trem Ariana Grande gosta de inovação Sim, gente A Billie Eilish gosta também É, ela gosta de visual É, ela gosta de visual novo Entendeu Exato De mudanças Lugares novos Então Ai, gente A Ariana Grande é muito linda É Eu sou inocente Nossa, mas esse cabelo aqui Tá a própria Ariana Grande Verdade Essa skin da Mila Tá muito lacra Entendeu? Tá, verdade, gente Eu concordo Tá muito linda, gente Concordo com você Sou your baby Lucas, não é você não Sou eu não Tô quietinho aqui, ó Vou até flutuar, ó Gente, ela flutuando Sobe aqui Tô indo Ai, gente Não é eu não, filho Aquele menino ali é o xerife Vai saber Pois eu vou fazer também, gente Aqui, ó Ó, que chique Mano, mas essa é a skin Olha o mardo lá embaixo, Lucas Vai até com a faca Eu tava com a câmera virada Pra mim mesmo Nossa, que ódio Deixa eu expectar aqui A Ariana A Ariana Ai, Ariana Ele vai tacar a faca Gente, mas tá muito linda Essa skin, olha isso Tá mesmo? Olha isso, gente Olha o close da gata Tá chique demais, gente Tá, o menino vai vir aqui Seu tonto O xerife O menino rechongo Gente, esse xerife é o quê? Você tá vendo? Ele tá atirando na parede? Pega, pega, Mila Sou eu, tô no xerife Não, Mila Não, gente A gente avisa Mas a mulher não escuta nós A mulher é da grande, burra A Maria, gente Que ódio Eu tô passando mal Bora, Bebrize, man Bora Gente, começou aqui de novo Esse mapa Eu não aguento mais esse mapa Ai, que saco Eu não aguento mais Por que que o povo tá voltando nesse trem? Chega Chega Chega, gente Inocente Inocente também Que bom Oxi Minha vitória, amor Então tá bom, né, gente Ó, já vou até modelar aqui Pelo menos A gente não precisou jogar esse mapa de novo Da próxima a gente volta, Lucas Da próxima a gente volta Isso mesmo A Maria, gente Não aguenta mais Never Bora, galera Agora é um mapa diferente finalmente Inocente Inocente também Ai, não aguentava mais, credo Aquele mapa feio e ruim Gente, sério Não aguentava mais Que isso? Parado And Billy Ô, Lucas A menina tá perguntando Tá perguntando se é a Billie Eilish? Aham Fala que sim Manda um yes aí Será que eles entendem Quando a gente coloca tipo yes Sim E não só yes Ah, tá Eu acho que sim, né Ai, meu Deus Calma Não, achei que era o Murder Ó, eu não sou, gente Será que é o Lucas? Eu não sou Você tá louca? Eu não sei Tá duro, John Não conheço Sou eu não, gente I love your Hã? I love your Avatars Ai, gente Eu sei falar inglês I love your Avatars? Isso Ah, tá Obrigado, linda Thanks Manda um thanks aí Thank you, next THX, não é? T-H-A Ah, é THX também pode É É mais fácil, né, gente Thank you Next É a abreviação Ixi, que medo Thank you, next Sabe quem que eu acho que é o Murder? Quem? Esse menino careca aqui, ó Porque tá parado até agora Eu não ouvi facada nem nada Gente, pra botar no meu olho É muito brilho Uó Vai Vai, gente Mila, por favor Mate esse Murder Matar o Murder? Que? É, Oxi Você não é xerife? Não Ai, que saco Ai, que saco Ô, senhor Eu tô quase verdadeiro que esse menino aqui, ó Você tá vendo esse menino aqui? Eu também acho Ele tá bem afegado É, então Ele tá parado Vou ficar mexendo Vamos pôr aí Vou mandar assim Aqui This is the Murder This is the Murder He is Gente, eu tinha que escrever He is, né Na verdade He is Ele não é uma coisa Ele é um menino É verdade Essa coisa é o Murder Aí vai aquele ruguzão Aí ele mata você Aí, o xerife Ah Peguei a arma Quem foi? Não era ele, não Ah Eu achei que era Tadinho Tadinho, mano O menino se sacricou Ai, meu Deus E quem que é agora? Que eu tô com raiva Eu vou procurar outra pessoa Que tiver AFK Pra me atirar Porque eu não sei Tá, eu vou procurar alguém Que tá AFK aqui Ó, tem uma menina Me seguindo Será que é ela? Você falou assim, ó Aham Meu Deus, menina É Tadinho da Tivanilza Tia Clu do Pica Ah, lá É quem? Ah, não É os corpinhos do carinha Que atirou Oxi Oxi, gente Vai ficar rodada inteira Você sabe Botear essa menina Também, quer ver? Eu já ia falar que era eu O que? É quem? Não sei Deixa eu atirar nela Pra ver Vai, tia Ai, morri Ah, Lucas Não importa, gente Aí ia acabar de qualquer jeito Nossa, mas quem que era? Não sei Eu acho que é esse urubuzão aqui Ai, tô com ódio, gente Minha tela bugou Ah, não Tá tudo bem Era quem? Chique Era o... Ah, meu Deus A menina não matou ninguém Vamos na régua Ai, que ódio Vamos pra próxima, gente Olha a skin dela Que chique Bora, bora, bora Bora, galera Eu sou inocente Nossa, não vou ser nada nesse vídeo Provavelmente eu tô bugada Eu também Não vou ser nada nesse vídeo, gente Então não esperem muita coisa, sabe? É mesmo, gente Eu acho que eu tô bugada também Porque... É, meu Eu sou inocente de novo Também sou Aquele urubuzão Que susto Vou passar só de olho aqui Mila, você tá estranha Mila Não sou eu, amor Tá daqui Tá daqui você Gente, esses cabelos malucos Que da hora Meu Deus É um urubuzão Não acredito nisso, gente Você morreu? Aham Ele passou por mim Ai, que ódio Vamos pra próxima Vamos fazer o que, né, gente? Eu achei que ele ia se esconder Eu também Gente, começou Eu sou inocente Não, eu não aguento mais Eu sou inocente Sérião Ó a caneta na mão, gente Você é louco? Que ódio Esquece Estava anotando umas coisas aqui, né, gente? Mas ok Tá bom Tudo bem Vamos lá Eu acho que é o Lucas, hein? Oxi, louca Eu por quê? Ele acha que eu não vi, ó Gente, eu sou super espiã É nada, essa menina Aqui, Mila Pega a arma Aonde? Vem, vem, vem Que ela vai doer lá Pega a arma Ai, Jesus Tá onde? Você tá onde? Tô aqui no corredor Vem, menina Pegar a arma pra você ver Calma aí, ó Você não me mata não Que eu já tô indo aí Tá, tô aqui no corredor Gente, que babado A Mila descobriu Ah, tá Eu descobri Eu fiquei olhando pela paredinha Isso, agora fica num lugar escondido Pra mim não te matar sem querer Tá bom, gente Você não vai fugir de mim, não Que é a cara do Lucas Esse choco Seu urubu Você vai ver Que vem Vai, Lucas Dá o lacre no urubu Dá o lacre Eu dei lacre mesmo Lucas, cuidado Pelo amor de Deus Matei sal A menina É mesmo, gente Uma vez a gente foi fazer um duelo E ela me matou sem querer Foi, velho Que ódio Que ódio Chorei tanto, gente Foi mesmo Ele me mandou um áudio assim Gente, é porque eu não falo os áudios, né Mas ele me mandou assim Mila, por favor Por favor Vamos regravar Desculpa, desculpa É, Lucas Foi desse jeito, gente Ai, ai, gente Só tô verificando aqui Se não tem mais ninguém Na tubulação, tá Tô na tubulação Se você ver uma menina de rosa Não me mata, não Tudo bem Calma, eu sei Calma, menina Aqui, ó Sabia que tinha É a mandraka O que? A menina mandraka tá aqui Ah, é a menina mandraka tá aqui Aí, menina, vem Peguei, peguei Vai, 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 vai Matei Vamos do duelo agora, Mila Ai, agora? Você tá onde? Não mata ainda, não Não, não vou matar, ó Tá, vamos pro finalzinho Daquele corredor lá, sabe? Isso Ai, Lucas, que susto Vem Qual final? Aqui, ó, vem Aqui? Aqui, ó Fica lá e eu fico aqui Tá bom, vai Vai Um, dois, três e foi Vai Vai, 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 vai Nossa Que absurdo, gente Quase, mano Quase pega em mim, sério Ai, que saco, olha Ah, gente, sério Gente, eu vou morrer dessa, eu acho Vai Consegui, gente Mas eu achei que tinha acertado Achei que eu tinha acertado Pegou em você O esqueleto da Ariana Grande Ai, gente Ai, gente Uau, Gi Mas foi da hora É, foi, foi Foi muito bom Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho